A publicação da lista com as organizações sociais selecionadas que devem apresentar proposta de gestão para escolas estaduais da região de Anápolis ainda deve demorar um pouquinho. Para auxiliar a Secretaria da Educação, foi firmada até uma parceria com o Banco Mundial. Durante a entrevista coletiva, a secretária Raquel Teixeira apresentou uma equipe do Banco Mundial que firmou parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que envolve uma troca de experiências entre as escolas charter, modelo educacional público e de graça dos Estados Unidos com o exemplo das unidades estaduais goianas. Alex Medley, coordenador do setor de desenvolvimento do Banco Mundial, conheceu nos últimos dias o sistema educacional da rede estadual de ensino. Com a ajuda de um intérprete, ele deu exemplo de como é possível obter avanços. A escola charter não tem uma abordagem única. Na verdade, é uma oportunidade de você perseguir ou buscar novas formas de ensinar pedagógicas e de gestão no colégio. Sobre a implantação das organizações sociais, as OS na gestão das escolas estaduais, a secretária disse que o novo processo já está na Casa Civil e mais de 43 entidades, até de outros estados, se mostraram interessadas. A ideia inicial é atender com o novo sistema 23 escolas de Anápolis e região, mas ainda não há um prazo para finalizar todos os trâmites. No processo anterior, o Ministério Público chegou a apontar várias regularidades nas empresas interessadas na gestão das escolas. Nós criamos a demanda de um sumário executivo, por exemplo, da proposta, em que a pessoa vai ter que, de forma clara e objetiva, falar como resolverá determinados problemas, coisa que a gente não tinha exatamente como cobrar da outra vez. Nós criamos a novidade de uma entrevista para a defesa do projeto, para que aquilo não exista apenas no papel, mas que, através de uma entrevista, a gente possa avaliar a capacidade que a OS, ou que o responsável pelo projeto técnico, tem de implantação, de inovação, de avanço. Portanto, acho que estamos avançando muito no nosso processo.